Bom dia, vou fazer uma atualização um pouco diferente das que eu costumo fazer O vídeo de quando eu comprei ele, pra vocês compararem o tamanho, como ele estava quando eu comprei E agora como ele está Então eu vou por um trecho de quando eu adquiri ele E depois eu vou mostrar como ele está hoje É um cambucá Conhecido também como chapitiba amarelo Eu estava no saquinho, eu transpondei para esse pote Ele está mais ou menos, acho que uns 80 centímetros de altura Folha nova O fruto dele parece a jabuticaba Só que é amarelo Aí vocês puderam ver como ele estava quando chegou Eu transferi, só replantei uma vez Do saquinho foi para aquele pote pequeno E agora ele está nesse aqui, esse vaso deve ter uns 45 Mais ou menos, 40, 45 litros esse vaso Ela está começando a descascar A planta adulta, ela fica tipo jabuticaba Goiaba, cereja do Rio Grande Fica esse caule mais rígido Então está começando a descascar Esse suber dele começa a sair Quando ele vai crescendo Ela desenvolveu bastante Nesse um ano que eu estou com ela Saiu bastante Quando eu comprei tinha galho embaixo Eu fodei os galhos de baixo Para ela desenvolver mais Eu não gosto de Planta pequena, baixa Prefiro um pouco mais alta Isso aí é de cada um Ela saiu bastante folha agora No meio do inverno agora para o fim Ela está com bastante folha Bastante folha nova A copa dela está bem larga Vou pegar uma fita Para ter mais ou menos ideia De quanto está mais ou menos de copa Peguei a fita e medi Desse lado para aquele lado Ela está com um metro de copa Deixa eu ver a altura que ela está Eu mudei ela de lugar Está na escada agora Está lá no chão Ó, mais ou menos um metro e trinta Porque está aqui um e vinte e quatro Mas esse galho é menor que do lado de lá Do lado de cá Lá no chão É, mais ou menos um metro e trinta De altura Então ela desenvolveu até bem em um ano A copa bem larga Bastante folha Como eu falei, isso é opcional Deixar ela crescer mais Ou deixar ela baixa Mas é que nem a jabuticaba Ela produz no tronco Ela é conhecida como jabuticaba amarela Então Se deixar o galho O caule Crescer mais Ela fica mais alta E vai produzir mais Eu acredito, né Aí Ela está Finura Da gostura Um pouco mais grosso Um pouco mais fino Que um dedão Pouca coisa Aí Este é o vídeo de hoje A atualização Dessa muda de De Cambucá Eu pretendo fazer Um outro vídeo de Cambucá Eu resolvi fazer Essa atualização Porque só tinha um vídeo dele E porque eu vou fazer Uma muda adulta Vou mostrar pra vocês Uma muda adulta Que eu achei Por acaso Numa calçada Por isso que eu resolvi Fazer a atualização dela Desenvolveu bastante Vocês podem ver E Por causa deste outro vídeo Que eu pretendo fazer Com essa muda adulta De Cambucá Aí Este é o vídeo de hoje Quem gostou todo o vídeo Deixar um like Se inscrever no canal Quem não for inscrito E acionar o sininho Pra sempre que tiver um vídeo novo Você receber uma notificação Quem quiser compartilhar os vídeos Pode compartilhar Aí Esse é um Um jeito novo De Que eu tô pensando Em fazer os vídeos Os próximos vídeos De atualização Eu queria saber de vocês Deixem um comentário aí O que vocês acharam Se Vocês gostaram desse tipo Mostrar como Eu adquiri a muda Como ela era E como ela tá agora Ou só mostrar como Ela tá agora Aí Vocês deixarem aí No comentário Pra me saber Deixar um Feedback Pra mim Pra ver se eu continuo Fazendo desse jeito Ou Volto a fazer Como eu tava fazendo Antes desse Deste vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo